Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá rotado de minora gostosa Mas você eu chamo nude neguinho Eu tô chapado Cheio da vontade de te mandar o meu papo Tá rolando vai e mais de um 9,9 eu pago Piloto vai vencer a nossa esquente no carro E ela vem Sacoleja na raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem Sacoleja na raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Botar a dona, 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 botar a dona Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota Bota em mim Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá rotado de minora gostosa Mas você eu chamo nude neguinho Eu tô chapado Cheio da vontade de te mandar o meu papo Tá rolando vai e mais de um 9,9 eu pago Piloto vai vencer a nossa esquente no carro E ela vem Sacoleja na raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem Sacoleja na raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Onde pode? Onde pode? Bota... 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 Bota, 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 bota em mim